Hey, sejam bem-vindos a Danganronpa 2 e Goodbody Spare. O que houve no último episódio? Eu não faço a menor ideia, mas nós estamos no hospital e temos que ver o que houve ali com os doentes, eu acho. Eu não me lembro do que houve no último episódio, mas... Eu sou preocupada com esses três, mas por enquanto eu deveria deixar de me cuidar deles. Ah... Ok, então eu converso com alguém. Sônia, você. Eu sou preocupada com esses três, mas será que tem chances da Mika pegar a doença enquanto eu estou cuidando deles? Eu acabei de repetir o que você disse. Devemos considerar essa possibilidade também. É, tá. Caso It. Ei, por acaso, a Mika vai entender todas as necessidades do Nagton. Droga, mas que dilema. Eu não quero ficar doente, mas eu tô com tanta inveja de It. Agora não é hora pra falar dessas coisas, Casuíche. Enquanto você, Gana, alguém falou alguma coisa útil? Essa doença parece uma praga que o rei demônio desencadeou uma vez há muito tempo para acabar com um grande país. Não há razão para que funcione contra mim. O Supremo Senhor do Gelo! Ah, você aí. Essa doença parece perigosa. O Nacto, a Cânia e a Ibuki não estão agindo normalmente. Se essa doença se espalhar para qualquer outra pessoa, um assassinato poderia acontecer. Com base no comportamento atual, eu não posso negar essa possibilidade. Embora esses caras não tenham nenhuma consideração, eu quero que eles tenham pelo menos a decência de se suicidarem antes de começarem a nos incomodar. Ei, Ei, Oko. Eu sei, não vai ser tão fácil. Então, é importante ter certeza de que não vamos acabar pegando essa doença também. Ter certeza? O que você quer dizer com isso? Caramba, você ainda não entendeu? Nós precisamos isolá-los para que eles não espalhem essa doença. Isolá-los? Eu com a Ibuki sozinhos, eu aceito. Se você não pode curá-la, a única opção é impedir que ela se espalhe. Até mesmo a criança sabe disso. Mas mesmo assim, isolar eles não parece um pouco duro demais? Ei, se todos pegarem essa doença de desespero, será o fim. Você ainda não entendeu? Você tá certa. Não tem voz permitir que essa doença estreia se espalhe. Espera um pouco. Tiaque, me ajuda aqui, por favor. Isolamento? Quer dizer que precisamos de quarentena dentro do hospital, certo? Tiaque, não me diz que você também... Você também tá de acordo com isso? É para evitar o assassinato. Se essa doença é um incentivo do Monocuma e nós apenas ignorá-la... Um assassinato vai acontecer de novo. Para evitar isso, também temos que evitar que a doença se espalhe. É por isso que precisamos colocar em quarentena. Ai, cara... Mesmo se colocarmos em quarentena, quem vai cuidar deles? A Mikannn vai ficar aqui de qualquer forma. Foi ela que teve mais contato com os infectados, então... É possível que ela já tenha até a pena, não é essa? Mas não podemos deixá-la sozinha aqui? Então por que você não fica também sozinha com a Ibuki? É claro, eu aceito... Agora eu me lembrei... Você me estocou quando foi medir a sua temperatura, não foi? Ai, você tá dizendo que eu também posso... Então eu deixarei o resto com você. E avise se acontecer algo. Avisar você... Como que eu devo fazer isso? Eu não quero nem olhar na sua cara. Ah, precisamos pensar uma maneira de nos comunicarmos. Se falarmos pessoalmente, poderíamos pegar a doença. Então eu vou deixar você lidar com isso, caso a Ibuki... Ela tá literalmente jogando fora todo o trabalho. Entendido. Não se preocupe. Não vamos abandoná-los. Eu vou ficar por perto para caso algo aconteça. Por perto? Ah... Tem um motel nesta ilha. Até que esse problema seja resolvido, vamos passar a noite por lá. O quê? Temos que ficar em um lugar tão sujo? O que iremos fazer se não pudermos chegar imediatamente, se algo acontecer? Além disso, se essa doença também se espalha pelo ar, o hotel na primeira ilha já não deve ser mais seguro. Não devemos negligenciar nossa proteção. Eu tenho aquele a quem devo proteger. Cara, eles são apenas hamsters. Seu demônio insolente, como você usa chamar meus quatro devas sobrinhos da destruição de apenas hamsters? Sim. Tudo bem. Vamos ficar no hotel. Chato. Parece que ela tá de braços cruzados assim. Mesmo que seja quarentena, ainda estaremos na mesma ilha, então... Nos avise se acontecer algo. Ah, foi rico? Você tá frustrado com algo? Essa é só sua cara de sempre por estar puto com todo mundo. Isso é obviamente uma armadilha. O objetivo do Manu Kuma é nos separar em grupos. Seria mesmo uma boa ideia nós cairmos nessa. Não é como se nós deixássemos de ser amigos. Eu só não quero que o assassinato volte a acontecer. Não podemos evitar isso se todos adorrecerem, certo? Você sabe, certo? Sim, é isso mesmo. Não vamos perder de novo aqui. Entende? Ah, não. Eu não entendi, mas tudo bem. Porque se isso acontecer, então o Manu Kuma vai conseguir o que ele quer. Eu não quero que ele consiga o que ele quer. Fui rico. Ei, Ryoko. Você me disse antes algo sobre eu ser o primeiro a cair. E o que tem de errado nisso? Tudo. Você, sua cara errada. Esse deve ser o momento. Não que eu esteja duvidando da capacidade da Mikann e do Hajime. Hã? Você tá falando que vai ficar aqui também? Você também foi rico. De qualquer forma, a minha vida não pertence mais a mim. Tudo bem, então. Faça o que quiser. Cara, ela parece muito as braços cruzados. Ei, foi rico. Você tem certeza? Você pode estar se colocando em perigo, sabia? Ei, não me faça repetir. Ei, ei. Você realmente tá bem com isso? Então, eu vou deixar o resto em suas mãos também. E o que quer que seja essa coisa, nós cuidaremos disso. Vamos nos certificar de evitar que a doença se espalhe. Vamos lá. Vocês não deveriam ir ao motel antes de pegar essa doença. Sinto muito por estarem esforçando vocês a isso dessa forma. Não, você... Isso acerta no que você disse, então. Está tudo bem, Sônia. Relaxa. Obrigada. Eu não deixaria que os seus sentimentos sejam desperdiçados. Vamos nos certificar de descobrir o mistério da doença do desespero enquanto vocês estão aqui. Eu acho. Ah, provavelmente. Talvez não. Ah, quem sabe? Eu preferia muito que ela tivesse um pouquinho mais de confiança. Então, agora, me desculpe, mas estarei contando com vocês. Então, eu me certificaria de encontrar uma maneira de não nos comunicarmos mais tarde. Bye. Tchau, tchau. Faça o seu melhor e tentei ficar vivos. Eu te odeio que eu... Ah! Ah! E assim, os outros partiram. Deixando o Fui Rico e eu aqui no hospital. Eu nunca esperaria que acabaria assim. Jeez! Não é como se fosse culpa deles. É culpa daquele cretino do malucão, mano. Eu não acredito que ele tenha arranjado algo tão irritante como uma doença. Olá! Obrigada por esperarem. Ufa! Eles finalmente terminaram de trocar de roupa. Todos estão descansando em seus quartos agora. Ah! Por que só tem vocês dois aqui? Ai, não. Ah! Sabe! Ah! Eu já sei! Eles devem ter ido buscar frutas para trazer mais tarde. Frutas... Todo mundo é tão gentil. Eu tô tão feliz que todos são tão atensivos com seus amigos. Ai, meu Deus. Como é que eu... Ah! Fui Rico! Você conta. Bem, como eu estava dizendo... Somos todos iguais quando estamos doentes. Vamos todos trabalhar juntos e fazer o nosso melhor. Ah! Amigo! Você conta. Sinto muito, Rágeme, mas... Vou deixar você lidar com a explicação. Não! Não, cara! Eu não queria ter que... Ai, meu Deus. Então, decidimos nos dividir em dois grupos. No hospital, há três pessoas que pegaram a doença do desespero. A Kana, Nagito e o Buki. Tem também a Mikannn que está cuidando deles até estarem totalmente curados. E como salvaguarda... Ah, salvaguarda. Fui Rico e eu... Bom, no total, somos seis pessoas que estão no hospital. Shaki, Gana, Kazuhishi, Sonia e Ryoko estão se hospedando no motel na mesma ilha. Sobre o Nakomaru, ele... Bom, ainda não se sabe mais. De qualquer forma, até fazer algo sobre a doença do desespero em nossa situação atual não vai mudar. Mas... Não temos ideia do que fazer. Sério? O que devíamos fazer? Hã? É... Bom, eu acho que eu tenho que contar com o pessoal que está fora do hospital para ir embora e achar uma resposta. Uma cura? Eu não sei. O que está havendo aqui? Por que a janela está aberta? Hã? Eu acabei... Acordando de repente. E se eu acordei, significa que eu adormeci sem perceber. Uh, temos o Sherlock aqui. Hã? Mais cedo, eu estava falando como fui rico e decidimos que iríamos fazer turnos para descansar. É isso mesmo. É por isso que eu vim para o quarto do plantão no segundo andar do hospital. Hã? Eu não dormi bem nos últimos dias. Então uma sonolência arrepentina acabou me pegando. E eu estava dormindo. O que é uma coisa boa, mas... Meu corpo... Estava se sentindo muito pesado por alguma razão. Hã? Não. Não apenas pesado. Parece um pouco macio e... Hã? Pfff! O que é? I can't breathe? What the fuck? Me cã? Hã? Detalhes? Qual é o botão que eu... Não, definitivamente não é esse o botão. É... Que... Meu Deus. What the fuck? Hã? 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 Alô? Onde que... Boa noite? Mikan? Você está me desculpando. O que é? Hã? 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 O meu sombrista começou a me sacudir De alguma forma isso foi suficiente pra me fazer A consciência voltar à realidade Oh, meu Deus Ahn... Eu também tô muito feliz, Mikannn Por outros motivos Ahn... Eu também pensei que Realmente ia morrer Me desculpe Desculpe descansar na sala do plantão Mas você já estava dormindo Então... Isso não significa que você deveria Dormir em cima de mim? Tem uma cama bem ali, eu não estou reclamando mais Então... Eu ficaria do lado da próxima vez Ok, você acaba de subir No patamar de waifu Ahn... Oh shit, não O que vocês estão fazendo aí? Fui rico? Não... Isso... Isso não é o que parece, eu juro Vocês estavam... Dormindo juntos? Você é um bastardo Sujo e podre! Você é um susto Meu Deus, ele voltou Eu fui rico de antes, não foi Será? Não é o que parece, eu juro Não temos tempo pra isso O Nagto Ele tá em perigo O quê? Perigo? Agora eu dei uma olhada Dentro do quarto dele mais cedo Parecia que ele não estava respirando O quê? Ahn... 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 Isso é mal... Agora não é hora pra descansar A Mica pulou da cama e saiu correndo na sala do portão Caralho Agora não é hora pra ficar aí enrolando Precisamos nos apressar É... É sério, eu não estou... Talvez... É... Foi rico e eu perseguimos a Mikana até o quarto do Nagto E... Hum... Eu... Oh shit, cara Qual é a do Nagto? Nagto, por favor... Se acalma... Apesar... Dos apelos esperados da Mikana eu não vi o Nagto reagir Não me diga Como ele ter morrido, certo? Uma nossa descoberta do corpo ainda não tocou, certo? É... Não... Ele tá bem Ahn... Ahn... Foi por pouco... Ahn... O quê que foi? O... Ahn... Ele foi embora Ahn... O quê que foi isso, cara? Apesar dos cheiros desesperados da Mikana eu não vi o Nagto reagindo Mikana? Ahn... Mikana, o Nagto está bem? Eu acabei de subir pro nível 29 falando com você Vamos interagir mais Muito mais Ahn... Parece que... A respiração dele voltou... Ahn... É sério? Tá, isso... Que bom, mas... Mesmo assim... Sua condição é imprevisível E você pode colocá-lo em um ânimo leve Eu não sei o que ânimo leve É, mas... É... É... Ahn... Ânimo leve? Isso é algum tipo de... Anime curto meia boca? Estamos falando de Naruto? Ahn... Se for assim deve ser muito chato e entediante Por favor, não intervi-la... Ei, olha... A boca do Nagto não está... Se movendo? É razão... Ele pode estar tentando dizer alguma coisa Ahn... Nagto... O que houve? Ao dizer seu nome, Mikana suavemente inclinou a orelha para os lábios do Nagto O que foi que ele disse? Ah, aparentemente sua condição melhorou e ele se sente bem revigorado agora Mas, mano, como eu disse que o Nacto está com os sintomas da mentira Ele provavelmente falou o oposto e realmente deve estar se sentindo muito mal É verdade, ó Mas, o que acontecerá se ele simplesmente morrer? Nós vamos ter class trial, certo? Não fala isso! Sim, o Nacto nunca vai morrer Eu vou salvá-lo a qualquer custo Já entendi Então eu vou deixar a vida do Nacto em suas mãos Afinal, ela é a suprema enfermeira, né? Sim Diferente do seu eu habitual, a Miklens respondeu de forma assertiva e voltou a cuidar do Nacto Se ficarmos aqui por mais tempo, poderíamos atrapalhá-la Então me siga A mercadoria chegou na recepção enquanto vocês estavam descansando Vai ter que mostrá-la Mercadoria? Ahn... Não seria algo perigoso Seria... Vamos para a recepção Tá bom Miklens cuida direitinho dele, tá? Ou não, se quiser deixar ele morrer É por sua conta, mas Na recepção, né? Pera, aqui não é pra cá Ai, meu Deus do céu! Jesus... Meu Deus do céu, foi rico Não me dá um susto desses, cara Eu só vi um rosto enorme ali O que é aquilo ali? Ei, foi rico O que você quer dizer com a mercadoria? Damn right O que que ele tá falando? Damn right Deu uma olhada em cima da mesa da recepção Tem um troço rosa ali, tá vendo? Em cima da mesa da recepção Damn right Isso aqui, o que que é isso? Foi rico que você tava falando sobre isso, certo? Parece um kit de vigilância que incluiu um monitor e uma câmera Ei, o que que é isso? Eu acabei de falar, mas... Vem na hora A luz azul já está piscando Alguma coisa acontece quando isso pisca Ah Ver para crer, como dizem Deixe pressionar o botão logo abaixo daquela luz Só tem que pressionar o botão Fiz o que foi rico e pediu e pressionei o botão Ah, meu Deus, será que eu vou pressionar o botão? Wow, what's up? What? Ah, e aí, Hajime? Hehe Alto e claro Parece que está perfeitamente conectado Ah, Kazuhishi? Então isso é... Sim Isso mesmo Conseguimos pôr Skype aqui nesse aparelho Ah, essa... Essa coisa seria a maneira de se comunicar Que ele estava falando Alright Parece que está na hora do super colegial mecânico brilhar Que tal, hã? Era nisso que eu estava trabalhando Hehe Você se lembra daquele beco com aquelas cabines de rua de aspecto sombrio? Foi onde eu encontrei isso É uma câmera de vigilância para uso no México Mas eu fiz alguns pequenos ajustes Hehe Então agora Então agora É basicamente um dispositivo de video chat Bem útil, não acha? Video chat, hã? Ahm... É, eu diria que sim, mas Vamos só nessa ocasião É verdade Nós não precisamos nos preocupar com a infecção Usando esse meio de comunicação Então Pode ser um pouco chato, mas Nós já traremos em contato usando isso daqui a partir de agora, tá bom? Esse foi apenas um teste executado dessa vez Então eu acho que isso deve ser bastante divertido Ok, então Eu vejo vocês mais tarde Até mais Eu acho Por que você não colocou um Wi-Fi nisso, cara? Hm Caso, gente, deixou isso enquanto você estava descansando Ou... Aliás, você estava com a... Me quer a câmera Esse kit de vigilância Vem com uma câmera de vigilância E um monitor de vigilância Ahm... Tá bom, já entendi São equipamentos de vigilância Qualquer coisa que a câmera capture Será transmitida ao vivo no monitor Ok Parece justo Então Ele preparou dois desses conjuntos E trocou cada um para nós Entendi Então Trocou as câmeras Esse monitor irá exibir o que está na câmera E vice-versa Blá, blá, blá Aparentemente Ele também modificou um pouco Ele ampliou a estreita Gama de comunicação Para... Além do uso doméstico Mas mesmo assim Ele ainda tem limite Então Aparentemente O sinal não vai Do hospital Ou do motel Hã? Então vai Da onde? Está no prêmio de se comunicar Entre o hospital e o motel Hã? Hum Estranho Mas tudo bem Não notou? Ele está se contatando Agora mesmo Da casa de show Perto do motel Oh, é verdade, né? Tinha um fundo marrom De lá O sinal chega ao hospital Sem problema algum Mas eles estão Hospedados no motel Certo? O que aconteceria Se não conseguíssemos Alcançar o Se não precisássemos? Damn right Pensei a mesma coisa Por isso discutimos o tempo Para nos contactarmos Um tempo? Damn right Um tempo Foi combinado Para nos comunicarmos 30 minutos Após o anúncio da manhã E da noite Do Manukuma Certo Certo Ok Nosso próximo contato com eles Vai ser amanhã de manhã Não durma demais Tenta nem dormir comigo Embora eu sei que você queira Ele está bem preparado Como esperado Como esperado Do herdeiro de uma organização enorme Como é que é? Eu ouvi alguma coisa Nada Você não ouviu nada Ok Esse é o anúncio da noite Não era para ser 30 minutos Após a nossa comunicação Hopespeak Academy School Trip Executive Committee Você não faz o anúncio da manhã Tem um anúncio para fazer É agora 10h Por favor Voltem às suas ruas E relaxem Deixem o som do oceano Juntamente Aquece para dormir Agora então Dormes sonhos Todo mundo Boa noite Bom A gente está de quarentena Então Já está na hora Agora eu devo dormir Essa noite Hum Você está planejando Usar a sala de plantão Com uma certa pessoa De novo Ah Talvez Como eu já disse Não era o que parecia Era exatamente o que parecia Ah Ei 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 O que vocês estão planejando? Um hospital Uma instalação Para pessoas doentes Então aqui não é o lugar Para encontros românticos Sabia? Você também O que você está falando? Ah Já entendi Sua geração Perdeu o hábito De olhar Para o quadro de avisos Vamos Dê uma olhada No quadro de avisos Tem um aviso lá Certo? Ah Aquele ali Que eu já olhei Um aviso No quadro de avisos Uau Eu não esperaria Encontrar um aviso No quadro de avisos Embora eu já tenha clicado nisso Da outra vez Mas eu não li nada E bom Um aviso no quadro de avisos Precalações hospitalares Comer e beber É proibido Dentro do prédio hospitalar Ok Eu não sei porque Eu farei isso Mas Se os pacientes Não precisarem De acompanhamento As estadias noturnas Não Por não pacientes São extremamente proibidas Exato É como os avisos Que você costuma ver Dentro dos hospitais Você não pode Passar a noite aqui Tem um paciente Que precisa De acompanhamento Ah Você está falando Do náguito Não é? Então Eu vou permitir Que apenas Uma pessoa O acompanhe O resto de vocês Precisa se apressar E sair daqui Jeez Precalações hospitalares Uma ova Ele deveria ter dito Isso antes Só uma pessoa Pode passar a noite Então Não podemos fazer nada Com a Mecan fora daqui Acho que não temos escolha Devemos voltar Para os nossos chalés Está certo Mesmo se ficar aqui Provavelmente Não seremos capazes De fazer alguma coisa É Só seríamos inúteis Depois de explicar As circunstâncias Para a Mecan Decidimos voltar Para os nossos chalés Por enquanto Ok Então Pera Isso é mal A gente está espalhando Mais a doença Se a gente pegou Por aqui Então Fui rico eu Vamos ser os únicos A dormir Nos nossos chalés Esta noite Eu estou Um pouco preocupado Não Os que estão presos No hospital Que deveriam estar Mais preocupados Qual é a razão De eu ficar Tão preocupado assim Tudo bem Quando eu acordar amanhã Eu irei ao hospital Imediatamente Me sinto mal Por ter deixado Me canso sozinha lá É cara Nem fala Acho que por enquanto Eu deveria tentar Dormir um pouco Ah não Cara Eu detesto isso Boa noite É hora da aula de culinária Do Monokuma Hoje vamos aprender A fazer Taiyaki A primeira coisa Que você precisa É Uma máquina Do tempo Fácil Não Vamos viajar De volta No tempo Meio E conhecer Uma pessoa Chamada Seijiro Kanbe A pronúncia Dá certa Produção Espero que Ele costuma Assar e vender Pastéis Em forma de tartaruga Mas Infelizmente Eles nunca Venderam bem É importante Que você Gentilmente O anime Porque ele Estará Desapontado Quando você O conhecer O que que A partir daí Fique sério Insista que ele Tente fazer Seus pastéis Em forma de peixe Porque eles Vão vender Muito bem Ah isso é Taiyaki Uma vez Que isso acontecer Ele vai Felizmente Assar seus pastéis Na forma De um peixe E com um toque Final Nomei Seus pastéis De Taiyaki Ok Com isso Você terminou De fazer o Taiyaki Mas parabéns Você aprendeu Alguma coisa Porque eu não Isso conclui A aula de culinária De Monokuma Amor Amora Antigo Essa fala Não é minha Enfim Ahem Hope's Peak Academy's School Trip Executive Committee Tem um anúncio Para fazer Boa noite Todo mundo Parece que Hoje Vai ser Um dia Perfeito Trofical Agora Então Vamos mostrar Um pouco Enfim E Dê A Dê A O 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 Ok No hospital nós vamos No momento que eu saí da cama, imediatamente eu saí do meu chalé E fui para o hospital Por favor, que eles estejam bem Eu não sei nem porque eu tô torcendo pro Nagato ter melhorado, mas eu tô Ah, não, pera, tem um anúncio Ei, você chegou cedo hoje Ah, você foi quem chegou mais cedo Damn right Damn right Bem, eu acabei de chegar Então, o que devemos fazer? Ainda temos um tempinho antes de fazermos contato Quer ir ao quarto do Nagato para ver como ele está Sim Também tô preocupado com ele Preocupado Por que eu tenho que me preocupar com um cara como ele? É, eu não faço sentido, mas Damn right Ainda Mas bem, enfim Vamos lá Ei, foi rico Oh, tem uma plaquinha dele ali Que legal Diego, não tá legal Ter alguém numa sala de hospital, mas Ai, meu Deus, ele não parece ser melhorado nem um pouco Mikann, o que que tá havendo? Mikann, como que o Nagato tá? Mesmo sempre Na verdade Ele pode estar pior do que ontem Ai, não, cara Isso é ruim Você tá falando sério? O pulso dele está muito fraco Ele pode Cair em estado crítico hoje Ele está tão doente assim Mas Desde que eu seja a enfermeira dele Eu Nunca deixarei o Nagato morrer Eu confio em você, Mikann Nunca Eu entendo como se sinta, mas Ela se esforça demais, ok? Não Essa é a hora que ela deveria se esforçar demais É a vida de alguém que tá em jogo aqui, cara Tá aqui a do Nagato, mas Ei, Hashmi Está quase na hora de começar a nossa transmissão Precisamos ir para a recepção Sim, eu já entendi Depois de lembrar O quão impotente eu sou Eu saí do quarto do Nagato Que troca, cara Vamos lá, fui rico Dessa vez você não vai me assustar Tomara que eles tenham descoberto alguma coisa, cara Agora eles não têm um tiro de tempo, né? Eles provavelmente foram dormir e Acabaram de acordar A luz do sinal está piscando Ok Parece que já estão à espera Vamos nos apressar Começar a conexão Sim, você tem razão Apertei o botão debaixo da luz piscante E o monitor ligou instantaneamente Uau, tecnologia Parece que a câmera e o monitor Não tiveram nenhum problema Fazer a conexão Logo, o rosto familiar Apareceu no outro lado do monitor Ah, por favor, se eu joguei legal Oh, e aí? Olá, como vocês estão? Vocês podem ver o meu rosto bonito? Sim, eu... Digo Sim, eu consigo te ver claramente Nós também estamos vendo claramente Seus rostos acabaram Ei Ah, isso não foi nada legal Talvez seja melhor eu contar aos outros Sobre a condição do Naito Ei, você é o único que está aí Não Não Estamos todos aqui Exceto a Ryoko Ah O que aconteceu com a Ryoko? Parece que todos nós parecemos inimigos aberrantes Aos olhos daquela covarde Ela se trancou no quarto Ela disse do outro lado da porta Que não vai sair Até que a doença do desespero Seja totalmente erradicada Está sendo cautelosa mesmo Perto dos outros no motel Parece que Eles também estão numa situação Meio difícil por lá É, tem que aguentar Ryoko Meu Deus Então E vocês? Como vocês estão? Eu estou com saudade Estia aqui Não dá para a gente ficar só web namorando Sim Sobre isso Ahm E não Para dizer a verdade O Naito está realmente Em uma situação bem perigosa Eu já sei Ele é realmente perigoso? Não, não era isso que eu ia dizer Mas Não, não é isso Ele está em uma situação Entre a vida e a morte What? O que foi que você disse? Mas Ele vai ficar bem Certo? O Naito vai melhorar Primeiro o Nekumaru E agora o Naito Isso não é nada engraçado Cara Bem Por enquanto Nós realmente não podemos dizer nada Ahm Você realmente não pode dizer? Isso é impossível Ah, Monomi O que você está fazendo aí desse lado? Ahm Porque Seria perigoso Se eu chegasse perto do hotel Já que eu nem sei O que está acontecendo por aí Você é um robô coelho Você não deveria pegar essa doença? Você está realmente me irritando agora Como? E por que um bicho de pelúcia estupro Precisa ser cauteloso Sobre uma doença? Exatamente Foi rico Eu também não sei É um anime Esquece Você não pode? Ah, fui rico Aquele bicho de pelúcia de merda Ele realmente me irritou Por favor, não volte o seu Fui rico Diante Eu vou lá fora Me acalmar um pouco Ok Está pegando o jeito Fui rico Praticamente cuspeu Essas palavras Esse dia lá fora É, eu cuspei também um pouco No meu microfone Mas está tudo bem Qualquer forma Tudo que podemos fazer agora É esperar Aguardar pacientemente Até que a situação volte ao normal E mude para melhor Por isso Esperamos pacientemente Porque esperar pacientemente Era a única coisa que poderíamos fazer Então esperamos pacientemente E a propósito Por que não posso relaxar Enquanto eu estou em um hospital? Eu andei de um lado para o outro Ao redor da recepção do hospital E O Fui rico Entrou e saiu do hospital Várias vezes Ah, ok E o tempo continuou passando A gente não fez nada Basicamente Oxi Que foi? Caramba, está de noite já Ahem O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é que é Agora, 10h Por favor, voltem às suas ruas E relaxem Deixem o som do oceano Jiggar e rolar você para dormir Agora então Dormes sonhos, todos Boa noite Caramba Parece que ficamos perdendo tempo O dia inteiro e agora já é noite Droga Damn right Está quase na hora Para a transmissão da noite Sim, daqui é meia hora Jesus, você é patético Devemos voltar para os nossos chalés Quando isso acabar É irritante continuar indo e voltando Afinal Mas Antes de voltarmos Podemos ver o Nagto Mais uma vez Vai nessa Deixa essa transmissão Aqui comigo Jeez Eles não vão ter uma nova pista De qualquer maneira Então eu posso lidar com isso Então Vou deixar você cuidar disso Tchau Beleza Eu não queria mesmo falar com ninguém Ok Mas antes de ver o Nagto Hum Oxê What the Meu Deus do céu Eu acho que eu nunca tomei um susto tão grande na minha vida Ebook O que você está fazendo aqui? Você precisa descansar, cara Para dizer a verdade Eu fiquei muito entediada Sem fazer nada Além de dormir Além disso Só iria incomodá-los Se eu dormir o tempo todo Então eu estava esperando Poder ajudá-la em qualquer coisa Eu não acredito Cara Isso deu um puta De um jump Mas é melhor eu estar dormindo Correto? Eu estou sem palavras Eu te amo Ebook Mas É É melhor você dormir Apenas descanse um pouco por enquanto Seria uma grande ajuda Se você melhorasse logo E não ficasse Perambulando pelo corredor Durante a noite Com essa cara Sim É entendido Isso é Me assustador Espero que ela melhore logo Isso é muito assustador Caramba Agora eu estou com medo de tudo aqui Ah Está tudo igual Como era antes Maravilha Eu posso ir lá para cima? Pera aí Ah Oi Eu podia jurar Que eu tinha pego você Que estranho Que estranho Bom tudo bem Ah Sou muito estranho Vamos Eu posso subir Rapidinho antes de ir lá Para o quarto do Nagto Eu posso Mas eu estou comendo Ah Ok Tudo sob o controle Desculpa pelo grito O que é isso? É uma Ultrassonografia Esse é o nome da sala Eu não sei Ah Sala de conferências E Sala de plantão Foi aqui que eu dormi Eu posso entrar Ah Eu achei que o jogo Ia me impedir Mas não Foi aqui que eu tive Aquele pequeno Caso Com a Mikann Essa não é uma sala Para os pacientes Parece que um quarto De plantão Para funcionários do hospital Mas todo esse equipamento Médico desordenado Faz com que pareça um depósito Se esse é o único quarto De plantão Então trabalhar no hospital Vai ser um trabalho duro Então Se um quarto como esse Existe Significa que Costumava ter pessoas aqui Certo? Será que o diabo Está acontecendo nessa ilha Cara? Eu não faço A mínima ideia Mas Aqui é algum lugar Relevante para a história Além de claro O puta fanservice Que a gente teve Não, pera Ah Qual o botão que eu Ah, ok Tá, deixa eu ver O que é isso Equipamentos médicos Ferramentas de Ferramagem Blá, blá, blá Tá A cama Por que a janela Está tão aberta Na altura do piso Parece um pouco Com as quatro pacientes Mas está provavelmente Apenas para intervalos Tá Não é nada Ok Então vamos sair Eu ainda quero checar A sala de conferência Também porque Nunca se sabe, né Se eu posso Se quer entrar lá Eu estou passando Para o nível 30 Eu não sei o que Significa, mas Sala de conferência Sala de reuniões What the fuck Por que que tem um Essa é a sala De Há muitas cadeiras E mesas aqui Acho que aqui deve ser A sala de reuniões Ah, não diga Só está escrito Que coisa Dessa cortina Aqui É uma grande cortina Uau Bem perspicaz Uma grande cortina Preta Dentro de um hospital Realmente Parece algo Que pertence A esse lugar Será que é porque Aqui é uma sala de reuniões Talvez O que que é isso É uma câmera É um projetor Bem Não é estranho Que esteja em uma sala De reuniões Afinal É verdade E o que que é isso aqui São mesas É uma mesa dobrável Eles provavelmente Organizam isso Dentro da sala de janela Ok Então não tem nada Aqui também Só o que me incomoda São essas janelas Na altura do chão Isso é muito perigoso Bom Eu já vi tudo Que eu queria ver Vamos então agora Meu Deus do céu Eu estou com medo Ah 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 Também Ok Vamos ver como que está o Nagito Meu Deus Por favor Esteja bem cara Não que eu goste De você Tanto assim Mas ele não está bem Droga Mikann O que que houve Ela deve estar muito focada Em cuidar do Nagito Ela nem sequer tocou Notou Quando eu entrei na sala Ela esteve cuidando dele Esse tempo todo Ei Mikann Ei Mikann Nada Não importa quantas vezes Eu falo com ela Ela não está respondendo Suas costas estão voltadas Para mim Como se ela estivesse Concentrada Em cuidar do Nagito Aproximei perto do ombro Da Mikann E disse Ei Mikann Você está bem Ah Meu Deus Parece que você finalmente Me notou Por favor Não me assuste Eu quase me molhei Molhou Raju não peça besteira Você veio para Ver o Nagito Eu só queria ver como ele está Mas Você parece muito cansado também Não seria melhor Se você descansasse um pouco Espero Que não esteja enganada Isso seria realmente embaraçoso Mas Você por acaso Está Preocupado Comigo Ah Sim Eu Estou Muito obrigada Eu Lembrarei desse momento Até o dia em que eu morrer WTF Que dinossauro Estou começando a recuperar Minhas energias Então vou voltar a cuidar do Nagito Tá bem? Espero Que ela tenha entendido O que eu disse Mas Ela está trabalhando tão duro Seria ruim se Ela continuasse Se eu continuasse Atrapalhando ela Foi exatamente como me senti Por isso eu decidi Ficar calado E voltar para Aaaaaa Percepção É difícil Ficar falando Por muito tempo Hey Como está o Nagito? Eu estou mais preocupado Com a Mikann Do que com o Nagito Na verdade Parece que ela não teve Tempo para descansar Caramba O Nagito provavelmente Não está se sentindo muito bem Que se dano no Nagito Cara E a Mikann Enquanto você Já terminaram a transmissão Como eu já esperava Nós terminamos rapidamente Não é como se tivesse Alguma novidade Eles aparentemente Tentaram encontrar A cura Ou alguma forma Mas Não tiveram Nenhum progresso Nisso Assim Em ambos os lados Parece que Não tivemos Nenhum resultado Jesus Você é patético Bem Vamos seguir em frente E nos preparar Para amanhã É um jeito Não é Fui rico Com humor Deprimente e pesado Cavalgando em nossas costas Nós voltamos Para os nossos chalés Eu tinha tantas preocupações Que Um suspiro Simplesmente Não foi o suficiente E quanto mais Eu pensava sobre isso Mais eu afundava Em um poço Sem fundo No qual não conseguia escapar Eu acho que hoje Eu devia dormir É o melhor Eu não pensar muito Sobre isso E não é só hoje Pela manhã Eu preciso ir novamente Ao hospital Continuei falando isso Enquanto eu suspirava Uma última vez Ah eu suspirei Lentamente Eu fechei os olhos Do nada Uma cena nebulosa Começou a tomar forma Nas profundezas Da minha consciência Ele lentamente Tomou seu tempo Vagamente Como tintas Em aquarelas Suspensas na água Lentamente Vagamente Oh What the fuck Havia uma sala de aula Em algum lugar Por que que Uma sala de aula Que eu já tinha visto antes Mas eu só não sei Onde Posso ouvir Vozes Alguém está falando Você ouviu Não é incrível Aparentemente Ele foi aceito Na Hope's Peak Academy Mas ele é Tão excepcional assim Esses Voídos Eu estou olhando Pela janela Fingindo Não ouvi-los Eu não quero ouvir Mas mesmo Que eu não queira ouvir Os ruídos saltam Para os meus ouvidos Hum Você não sabe Ah Eu Não sei o que Aparentemente Você não precisa Ser excepcional Para entrar Na Hope's Peak Academy Mas É uma academia Que recruta Apenas estudantes excepcionais Eu queria cobrir Os meus ouvidos Eu queria Correr Para algum lugar Em que eu mereço estar Não aqui Para um lugar Onde Onde eu posso estar Mais confiante Uau Eu não sabia Que uma maneira Seria possível Então ele também fez isso Obviamente Quer dizer Ele não tem nenhum talento especial Aqui a Hope's Peak Academy E eu não seria interessado Então Ele é Apenas um cara normal Que pode ser encontrado Em qualquer lugar Bem Admirar a academia É grátis Mas deve ser difícil Para os pais Que tem que escrever Cheque O que? Meu Deus Eu vou te dar uma surra Me deixa em paz Por favor Eu só Eu só quero me tornar Alguém que confie Em si mesmo Bem Virei advogado O que é isso Afinal De quem Estão falando Por que não me lembro Sou eu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai vamos nós de novo Você sabia que falar Sobre uma falha pessoal É uma boa forma De quebrar o gelo Ao conhecer Novas pessoas Então Eu vou te contar A minha história De falha pessoal No mundo selvagem Em que vivo Popularidade É o símbolo de poder Este é o porquê De eu decidir escrever Uma falsa carta de amor Para mim mesmo Afim de me vangloriar Sobre isso Para os outros Estava falando Sobre isso Para o meu amigo Mas infelizmente Tudo que eu tive Era um envelope Assim que meu amigo Quis que eu mostrasse a ele A carta não escrita Eu estava em uma situação Complicada Desta forma Eu mostrei a ele Uma folha de papel em branco E disse o seguinte Esta carta foi escrita Com tinta especial Apenas aqueles escolhidos Por Deus Podem ler seu conteúdo Assim que eu disse isso Ele começou a encenação Essa carta de amor Está transbordando de paixão No entanto As coisas começam a piorar A partir daí As pessoas ao redor de nós Começaram a elogiá-lo Porque elas realmente acreditavam Que ele conseguia ler a carta WTF Isso foi quando ele começou A monopolizar A atenção das pessoas Como um mensageiro divino De Deus E eventualmente Ele era adorado Pela sociedade Hoje ele usa seus seguidores Para vender vasos estrelos Por dinheiro rápido Graças a minha grande boca Ele se tornou Multimilionário Que deplorável Mas que falha épica Essa foi a minha história De falha pessoal O que achou dela? Eu quebrei o gelo? Não, não acredito que eu perdi Dois minutos Lendo o que você está falando Já que você me ouviu Você quer comprar esse vaso? Está sobre alta demanda Mas eu tenho uma ofensa especial Porque eu gosto muito de você Ei, não vou embora Ei Por favor Não Já está de manhã Mas por alguma razão Meu corpo está pesado Não apenas pesado Eu estou sentindo algo macio E muito quente Espera um minuto Ah não De novo Eu estou reclamando Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Meu Deus Cara Esse episódio tem que dar muito a view Por favor Ah Bom dia de novo, Miki Como você tá? O que aconteceu com você, Raijmi? Por favor, mantenha calma Não, agora é como se eu tivesse feito isso Tá tudo bem Eu juro, eu tô ótimo Ele recuperou a consciência Eu estou tão feliz Pensei que ele tivesse morrido de asfixia Miki, por que que você... Por que que você tá aqui, afinal? Anuncio do mundo, como ainda nem foi ao ar É, nem fala Agora que você me ensinou Eu vim aqui para acordar, mas parece que acidentalmente eu adormeci Que tipo de acidente é esse? Por favor, faça mais ver... Mas, eu tenho boas notícias Veja, a condição do Nato estabilizou Sério? Ah, isso não é uma boa notícia Caramba, que bom eu acho Eu corri para... Eu corri para contar para vocês, mas... O quarto não foi rico e estava trancado, então... Ah sim, minha fechadura ainda está quebrada Muito obrigado por isso E vou que... De qualquer forma Por favor, se apresse O Nato provavelmente pode ser salvo Sim, eu entendi Pode deixar Invenci rapidamente e fui... Para o hospital Famicam Embora me pergunte por que era necessário Estar tão preocupada com alguém como o Nato Bem É melhor eu não pensar sobre isso É, nem fala Ah, e aí, o que a gente faz? Eu converso com você antes O Nato está no quarto dos pacientes Por favor, se apresse e veja como ele está Ok Então, ela está aqui Quarto 2, se não me engano Ai, meu Deus, por favor Não tome susto, não tome susto Ai, ela estava ali, mas... É, ok Nato, por favor Esteja bem, cara Digo, esteja normal Porque bem você nunca está Oh Lá, eu vi o Nato E parece que ele conseguiu sentar em sua cama Nagita Você pode me ouvir? O Raji me veio para ver como você está Ah What? Ele está mesmo bem Eu estou vendo Duas e-books cantando Entendo A e-book deve ser uma Deve ter uma irmã gêmea As Verônicas What the fuck? Você não está bem mesmo, né, cara? Ele realmente está curado Não é como se ele estivesse completamente curado Ele só conseguiu se recuperar De uma condição crítica Elas estavam utilizando As suas características de gêmeas E... Elas estavam se revisando Aparecendo antes de mim O que? Como assim? Antes de você? O que significa que há realmente 17 pessoas Nessa ilha What the fuck? Ok, isso deve ser sério As Verônicas Essa é a resposta Ok, eu vou pôr isso no vestibular Ahm Depois de ver isso Eu acho que seria melhor Se ele ficasse quieto por um tempo Mas eu estou tão feliz Eu estou tão aniviada Em ver que o Nagda Recuperou sua consciência Ai, eu estou tão feliz Eu já entendi, Mik Estou me sentindo tonta De alguma forma Estou estagirando ao meu redor Vai dormir, por favor Por favor Eu não tenho uma caixa aqui Ah, você Nas costas Ah, então Já que você insiste Eu iria descansar na sala do plantão No segundo andar Eu acho que Você também está exausta Então seria melhor Você descansar na recepção Sim, eu vou fazer isso Não se preocupa Então Apesar de já estar de manhã Eu desejo uma boa noite pra você Ah, que fofa Ai, meu Deus Me encabalaçou um pouco E depois saiu do quarto De pacientes Ai Ela deve estar Bastante exausta Bem, é compreensível Quer dizer Ela adormeceu em cima de mim Quando ela deveria Vir me acordar Ah, ela reclamei de novo Eu estou sozinho com o Raja Não suporto ficar No mesmo quarto que você Uau Como assim, Nagto? Não se preocupa Eu já estou indo embora Você deveria se preocupar Em como melhorar Dessa sua porcaria de doença Sim Se apressa e vá logo embora Eu não quero mais ver a sua cara Como assim, cara? Ok Eu não entendi Mas acho que ele está mentindo Talvez ele deve adorar A minha presença Bom O anúncio da manhã No Monocom Deve começar em breve Acho que ele deveria esperar Na recepção Para a transmissão Ok Será que fui o Rico Estaria aqui? Papapá Não Oi Fui o Rico não está aqui E já está pitando A luz da câmera De vigilância Está piscando Mas isso é estranho Não está na hora De fazer a transmissão ainda Ah Vamos ver então Quem é, né? Se a luz está piscando Então deve receber Algum tipo de transmissão Do outro lado, certo? Mas é muito cedo Nada Nem recebemos O anúncio do Monocoma Mas pode ser algo urgente É, tem razão Será que eles Descobriram a cura? Sendo assim Não tem como fazer A não ser Não tem como esperar Eu fui o Rico Tudo bem Mesmo que seja apenas eu Acho que deveria receber A transmissão Pressionei o botão Da câmera de vigilância Que estava na recepção Oh Hã? Ah não Na primeira vista Imediatamente Eu soube que não era Um vídeo normal Um balanço lento Uma luz fraca Está iluminando As cortinas pretas Parecia que Algum tipo de ritual Estava prestes a começar Essa luz É uma vela? Mas o que era Mais assustador De tudo Era a corda Pendurada no teto O fim da corda Estava amarrado Em formato de laço Embaixo dela Havia uma escada Era como Uma forca O que é isso? Estou com medo Cara Na verdade Eu não entendi nada O que está acontecendo Na casa de show? E foi assim Que aconteceu O que? Ah! Não! Não! Por favor! Não! O que é isso? No momento que eu vi a silhueta Letamente entrando no quadro Do lado da tela Calafres escorreram Por minha espinha Como se alguém Estivesse se arrastando Sobre mim Uma pessoa vestida Com a camisola de hospital E uma sacola Na cabeça What the fuck O que? Quando eu levantei Minha voz De surpresa A pessoa vestida Com a roupa do hospital Começou a se mover Lentamente Ah, não Não! E começou a subir A escada Por favor Desce daí! Ai, não Cara Lentamente Lentamente Ele subiu Os degraus Ele alcançou A corda Pendurada No teto Você só pode Estar brincando Comigo Não é? Naquele momento Aham A tela De repente Ficou escura Provavelmente Porque a vela Era a única Fonte de luz Que tinha apagado Ei! Não importa o quanto Eu tenha gritado Não houve uma resposta Na escuridão Do outro lado Do monitor Ai, meu Deus Não Que diabos Foi isso? O que que tá acontecendo? O que está acontecendo Nessa ilha Não importa Não, não importa Eu Tenho que fazer algo Sobre isso Ué, não posso chegar a tempo Eu preciso me apressar Correndo pra casa de show Eu saí pra fora do hospital Correndo pra casa de show Onde a transmissão Estava sendo feita Meu Deus do céu Ok Ué Não Por favor Me diz que não é Eu não ligo pra isso Mano Como o que é que eu tenho Mais coisa pra fazer Cara Só agora Que o anúncio da manhã No Mano Como eu fui ao ar Ai, não Fui rico Deve estar chegando aqui Em breve Ok Eu não tenho tempo Pra esperar aqui Eu tenho que ir Urgente Até a casa de show Por favor Raja-me Vamos logo Ai, cara O que é que pode ser Como que alguém Teria cometido suicídio Isso não é possível Não, não, não Por favor Diz que eu cheguei a tempo Diz que eu cheguei a tempo Diz que eu cheguei a tempo Por favor Teri-typhoon Por favor Eu preciso que eu não tenho tempo De fazer alguma coisa Eu corri Para a casa de show Com uma oração No meu coração Por favor Mais Havia me esquecido Completamente de algo Que orações Não significou nada Nessa ilha Não 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 Por favor Não me diz que é ela Não E por que não 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 Será que Será que eu Cheguei Tarde demais Que diabos É isso Ah não Cara Um ar quente Dentro da casa de show Eu não consegui Me impedir de gritar O que? Ar quente? Por que isso é tão quente? O que é esse ar quente estranho Dentro da casa de show? Ah Cara Agora não era pra me preocupar com isso Mas portanto Por que ninguém veio ainda? O que será que eles tão fazendo? Ah pera Um anúncio de descoberta de corpo Isso mesmo Ainda não teve anúncio Por isso que ninguém notou ainda Então eu preciso me apressar E avisar aos outros Sobre essa terrível situação A partir daqui O motel fica mais perto Eu tenho que me apressar logo Não cara Não me diz que aquela era E-book Eu corri para o motel Mais rápido que eu pude Tentando desesperadamente Não tropeçar os meus próprios pés Por favor Por favor Anda Ei Tem alguém aí Assim que eu cheguei ao motel Eu comecei a gritar Por ajuda mais alta Que eu pude Gandalf Queria saber Quem estava fazendo Esse barulho infernal Então era você Ah Que anda Algo terrível aconteceu Não me diga que Você pretende espalhar as bactérias Patogênicas Para que você possa derrubar Todos nós Com você Eu não irei permitir isso Se você passar Você deve me derrotar Primeiro Amor O que houve? Houve algum problema? Não é permitido Notar É muito mais do que o problema Tem Tem um corpo Você não me ouviu? Eu encontrei um corpo Um corpo? Ai cara Anda logo Será que Você pretende espalhar mentiras Como um nácto Para confundir Todos nós Espera Ai Shiaq Por favor Anda logo Comigo Admi Isso é verdade? É claro que é Não é óbvio Shiaq Você viu a condição do nácto Certo? Esse demônio Só tem os mesmos Sintomas dele Não Por favor Mas Devemos verificar isso Porque Se o Rádio Não tiver a terceira verdade Significa que Aconteceu de novo Certo? Um assassinato Ei Se isso for verdade Precisamos verificar Vai Então nesse caso Eu não vou te impedir Deixe esse lugar comigo E vocês Demônios Vão em frente Precisa se preocupar Eu irei alcançá-los Facilmente Isso só como Se fossem suas últimas palavras Shiaq Você pode vir? Sim É melhor nos apressarmos Certo? Ok Vamos logo Anda Shiaq Por favor Shiaq Meu nome é todo mundo Corre por favor Ah O que? Meca O que você está fazendo aqui? Menora por favor Ah Nos ajude Rajmi Ajudar? Cara Eu estou com uma coisa Bem pior aqui Rajmi Alguém está vindo ali Rajmi Shiaq O que você está fazendo aqui? Fui rico O que você está fazendo aqui também? Não é óbvio Eu estou procurando a ebook Ah não Procurando a ebook Não 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 Eu estava planejando descansar Na sala do plantão Mas Eu queria verificar todos antes E aí Por que desapareceu do hospital De repente? O que? Ah cara Não Eu não quero mais Então O que o rajmi O que o rajmi estava dizendo Todos Vamos nos apressar Ah Hã? Vamos nos apressar Para onde? Para a casa de show Não pergunte Apenas me siga Casa de show? Ai A ebook está lá Ai meu Deus Cara Por favor Vamos logo de uma vez Por favor Não me desquem Ela Por favor Pode ser só mal entendido Ela está com a cara tapada O cabelo era muito parecido Mas eu não quero acreditar Eu realmente não quero acreditar nisso A minha ferida Ela não saura completamente Não me faça correr muito Cara Por favor São menores problemas A ebook está aqui dentro Eu não quero acreditar Que ela esteja Eu não quero A única maneira de saber É entrar e Confirmar Se esse corpo enforcado For realmente a ebook Ai meu Deus Não Por favor Anda Anda Vamos Eu apertei os dentes E apertei Minha mão em direção A porta Ué O que? Ela está trancada Não Não é possível Cara Isso não faz sentido Quer dizer Eu consegui entrar aqui Há poucos minutos atrás Então Por que não tentamos Outra entrada? Essa é a única entrada Da casa de show Não há nem janelas Onde possamos passar Mas Por que ela está trancada? Eu não estou entendendo isso mais Se não abrir A única coisa que podemos fazer É abrir a força Me pergunto se será possível De nós quatro De duas Nós somos garotas Entende? Não importa se você não pode fazer ou não Nós temos que tentar Ai cara Vamos Temos que empurrar Ao mesmo tempo Preparar E Já Ok Ah Se não foi rico Abrimos a porta Com força total A porta se moveu Ok Talvez não tenha sido tão difícil assim Mais uma vez Sim Mesmo com duas garotas aqui Para de minhas prisões As garotas Tudo bem Mais uma vez Nossa Ela não foi rico Empurramos a porta mais uma vez Ok Conseguimos abrir Meu Deus Por favor Era Como se uma performance ao vivo Tivesse acabado Esse momento de silêncio Logo antes da audiência Explodir em aplausos estrondosos E alguns minutos Depois desse silêncio Um grito surgiu Troca Não 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 Oi Isso Isso Tchau.